Seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui nesse vídeo com o seguinte tema, ele pensa em mim hoje, o que sente, o que pensa em fazer, então muita energia positiva para vocês, que os astros sempre tragam as boas notícias, viu? Olha, te agradeço do coração, você é novo no canal aí, se você puder se inscrever, te agradeço, viu? Ajuda a crescer aqui no nosso canal, isso é importante demais para a gente, né? É o nosso objetivo aqui, viu? Então saiu a carta aqui dos lírios, carta do jardim, a carta do caixão, carta do homem e a carta do sol, poxa, cartas excelentes, que fala realmente do amor puro e verdadeiro aí, olha, ele pensa muito em você, viu? Pensa com certeza e aqui saiu aqui, ó, a carta dos lírios, né? Então é muito amor, né? Ela fala desse encontro de almas, você trouxe muita felicidade no momento e ele pensa assim, tem uma vida ao seu lado, né? Tem muita felicidade e pensa construir uma vida ao seu lado. Tanto que saiu aqui, ó, a carta do jardim, fala luz, proteção divina, ela fala desse, né? E talvez a carta aqui do caixão representa o renascimento, a renovação desse tipo, então você chegou no momento certo na vida dele, né? Carta do jardim, como eu falei, trouxe muita alegria para a vida dele, né? Então você, ela fala de luz, proteção divina, fala de almas, encontro de almas e a carta do caixão fala em renascimento, né? Então você chegou na hora certa, né? Ele já não estava nem acreditando mais em sentimento, né? Então você chegou e a carta do homem fala de sentimento, né? Ele te ama de verdade, né? Realmente ele pensa muito em você e a carta do sol fala de luz, proteção divina, fala de recuperação, fala de sorte, de sucesso e você chegou para trazer brilho na vida dele, muita felicidade, viu? Então ele pensa em construir também uma vida ao seu lado. Então como eu falei, né? A carta dos lírios fala também de almas, então você chegou no momento certo na vida dele, trouxe muita felicidade, muita luz. Carta dos jardins também, ela fala de alma, luz, proteção divina e ela fala de sonhos também que ele projeta ao seu lado. A carta do caixão fala de renovação de ciclos, né? Então para a vida dele, você chegou no momento certo para ativar de novo o sentimento puro e verdadeiro na vida dele. E a carta do sol fala isso, né? Luz, proteção divina, você trouxe sorte, muita luz para a vida dele. Feliz amor, feliz amor.